Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Estamos abrindo mais uma edição do nosso podcast diário do AgroLink News. Começando mais uma semana, hoje, segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. E na pauta de hoje, nós vamos falar sobre o avanço dos trabalhos da colheita do feijão no estado do Paraná. Também vamos atualizar os números relativos às exportações de bovinos no Mato Grosso. Vamos trazer as cotações do mercado e muito mais. Eu destaco que o AgroLink News tem o apoio de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. A Singenta está apresentando um novo produto. Chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. Além disso, você já sabe, acessando o nosso portal, você fica por dentro de todas as informações que movimentam o setor do agronegócio. Trago aqui algumas das principais manchetes de capa nesta segunda-feira. Os principais insumos usados no setor avícola registram desvalorizações, no caso do milho. Apesar dessa recuperação nos últimos meses, o poder de compra de junho ainda será bem abaixo do de junho do ano passado. A CNA e a Embrapa estão debatendo a expansão do trigo na região do Cerrado. Representantes da empresa brasileira acreditam que a cultura terá um aumento de 100 mil hectares até o ano de 2023. Em Santa Catarina, o estado virou o polo de produção sustentável de pitaia. O cultivo da fruta movimentou quase 2 milhões de reais no último ano. O AgroLink destaca ainda que uma cooperativa está testando pinhão descascado e embalado a vácuo. Dessa forma, o produto poderá permanecer armazenado por mais tempo. A Abramilho também disse não ser contra o milho transgênico nos Estados Unidos. A importação do grão modificado será liberada a partir do primeiro mês de julho. Estas e outras notícias estão todas lá no nosso portal. Acesse AgroLink, confira as nossas reportagens, as nossas entrevistas e fique por dentro de tudo o que acontece no setor. E um dos principais estados produtores do feijão no Brasil, o Paraná, está avançando o seu trabalho de colheita no campo. O último levantamento do Departamento de Economia Rural, o DERAL, apontou que mais de 80% da safra já foi colhida. Apesar do avanço, os resultados são piores do que o projetado no início da safra. É o que explica o economista do Departamento Metódio Grosco. A segunda safra de feijão no estado do Paraná estava prevista para 504 mil toneladas. No entanto, devido às adversidades climáticas, ficou reduzida para 310 mil, ou seja, uma quebra de 38%. Isso até o último levantamento feito pelos técnicos do DERAL durante o mês de maio. Esse número ainda pode ter alteração até o final da colheita. E além dos problemas na safra e qualidade do grão, os produtores ainda devem encarar uma redução no preço pago pelo feijão. O alerta foi dado pelo economista do DERAL, Metódio Grosco. Apesar de uma menor oferta, o mercado está bastante travado, com poucos negócios e os preços em queda. Atualmente, o produtor está recebendo uma média de 264 por saco de 60 kg para o feijão de cor e o preto a 243 reais, o saco de 60 kg. A queda nos preços é baseada principalmente no produto colhido, que não é da melhor qualidade, devido a grãos bastante miúdos em função da seca, o consumo bastante reduzido, o auxílio do governo federal, que no ano passado era de 600 reais e esse ano é menor, e também a tendência, já nos próximos dias, uma entrada de feijão da Argentina, que nesse período eles exportam bastante para o Brasil. Está aí, portanto, os números relativos ao feijão no estado do Paraná. Nós vamos adiante, agora virando a pauta para falarmos sobre pecuária. A repórter Elisa Malicheschi nos conta os detalhes sobre os abates e as exportações de bovinos no estado do Mato Grosso. Muito bom dia, Elisa. Olá, bom dia, Rivas. No primeiro trimestre de 2021, o Mato Grosso abateu aproximadamente um milhão de cabeças de bovinos, registrando um recuo de mais de 16% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse cenário foi impulsionado pela maior retenção das fêmeas, que resultou na queda de 28% do volume abatido, enquanto os machos recuaram apenas 5% no comparativo anual. Segundo o Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, o IMEA, apesar da queda, o estado representou uma parcela de 15% do total de animais abatidos no país e de 25% da produção total de carne bovina nacional. O estado do Mato Grosso não foi o único a apresentar recuo nas estatísticas, uma vez que, a nível nacional, a diminuição foi de 9% no abate e de 6% na produção. Com relação às exportações, o estado também registrou queda, puxado pelas negociações com a Rússia, Oriente Médio e União Europeia. Além disso, a China, maior importadora da carne bovina mato-grossense, reduziu suas compras em quase 6%. Obrigado pelas informações e agora vamos ao norte do Brasil. É que no estado do Pará, 50 mil famílias receberam o título de propriedade da terra. A repórter Manuela Castro nos conta os detalhes. O casal de produtores rurais Jonas e Ana Lúcia Souza vive e produz há 25 anos num terreno no município de Senador José Porfírio, no Pará. Eles tentaram, todos esses anos, conseguir o título da terra. Foram até ameaçados de expulsão, mas só hoje tiveram um documento nas mãos, como explica seu Jonas. Tem convicção, tudo que a gente fez é da gente. Além de seu Jonas e dona Ana Lúcia, outras 50 mil famílias receberam os títulos de propriedade de terra no Pará. Essa foi a maior entrega desse tipo de documento na história do Brasil. Os títulos são permanentes ou provisórios. Os dois dão acesso a linhas de crédito, trazem segurança aos proprietários e diminuem os conflitos no campo. O superintendente regional do INCRA, no Pará, Aveilton Souza, explica a diferença entre os documentos. Os títulos definitivos são aqueles que é o último documento que a gente emite que torna realmente a pessoa proprietária daquela parcela. Os títulos provisórios são aqueles títulos que a gente reconhece que aquela pessoa ocupa uma parcela em determinada área. Além da entrega dos títulos, foi anunciado o valor de cerca de 40 milhões de reais distribuídos nos últimos dois anos em crédito para o desenvolvimento das áreas da reforma agrária no Pará. Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, mais crédito será liberado. Junto com o título veio o crédito rural. Vocês vão ter o crédito para poder produzir, ter dignidade, ter renda. O Pará é o estado com a maior demanda de titulação de terras. De Marabá, no Pará, Manuela Castro. Muito obrigado pelas informações. Boa notícia, portanto, vindo do norte do Brasil. Agora aqui na reta final do AgroLink News, vamos atualizar os números, os indicadores da soja. A saca de 60 quilos, abrindo a semana, sendo vendida a 137 reais em Balsas, no Maranhão. Melhor cotação em Bebedouro, no estado de São Paulo, 145 reais. Mesmo indicador registrado em Rio Verde, no estado de Goiás. Já em Rondonópolis, 148 reais é o preço da soja nesta semana. Em Cascavel, no Paraná, região sul, 146 reais é o indicador da oleagenosa. Saca de 60 quilos nesta segunda-feira. Com essas informações, trazendo aí as atualizações do mercado da soja, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Legenda Adriana Zanotto